Essa ideia de que Deus é pai de todos, como se fosse Odin, Odin, o pai do Thor, que é o pai de todos, isso vem dessa nossa mistura, desse equívoco que a gente comete de olhar para o Criador com outras mentes que não do cristianismo. Na Bíblia não é assim. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Deus é o Criador de todos e ama a todos. Isso é muito legal, né? Ele é o Criador. Então, todo homem, todo ser humano, não importa a idade, a cor, a raça, não importa onde viva, de onde vem, não importa. Todos são criaturas de Deus, isso é verdade. E Deus ama a todos, também é verdade. Deus ama tanto o ser humano que amou o mundo, que enviou o seu filho. Deus amou o mundo, ama o ser humano, ama o homem. Deus quer que todos sejam salvos, Deus tem um coração que transborda em graça. Entretanto, essa coisa da paternidade, ela está ligada estritamente aos que têm um caminho, uma vida reconectada com o Criador. Enrolou aí? Vou explicar de novo, presta atenção. Deus é o Criador de todos. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas, no cristianismo, a base da nossa fé está estruturada em cima da Bíblia, que é a Palavra de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que esse Deus que criou a todos, ele rompeu com a criatura. E a criatura rompeu com ele, lá no Gênesis, quando houve a queda, a desobediência, que não é o nosso tema de hoje. Mas essa queda, ela gerou uma ruptura entre a criatura e o Criador. Então, esse Criador de todos, não tem mais essa relação paterna com todos. Ama todos, cuida de todos, sustenta todos pelo seu poder, faz com que o Sol venha a nascer para justos e injustos, para todos os homens. Mas esse Deus que é o Criador de todos, não tem uma relação paterna com todos. Porque a Bíblia vai nos ensinar que essa relação paterna, de pai e filho, ela depende de conexão. A Bíblia não vai chamar de conexão, a Bíblia vai chamar de outra coisa, ela vai chamar de adoção. Só os que foram adotados, trazidos para a família de Deus, é que são considerados por eles filhos. E os que não são adotados, trazidos para a família de Deus, são ainda criaturas de Deus, mas não tem com ele uma relação de filiação. E isso soa mal aos ouvidos, quando a gente fala. Porque parece até que a gente está sendo intolerante, desrespeitoso. Parece que falta amor, falta carinho, falta graça. Não, não falta nada disso. Isso não tem a ver nem com a gente. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. Nós, meros mortais, seres humanos mortais, já nascemos com a palavra de Deus aí, já revelada. Ela chegou à nossa mão. A gente não inventou esse negócio. Deus fez com que a sua verdade chegasse para nós. E foi Deus que nos revelou isso que a gente está estudando hoje. Então isso não tem a ver com a nossa ideia sobre as pessoas, essas aqui merecem. Com aquelas não merecem. Isso não tem a ver com o merecimento, com o mérito humano. Isso tem a ver com a graça de Deus alcançando uns e outros. É a própria Bíblia que vai nos ensinar. Quero ler aqui para vocês uns textos que falam sobre isso. Sobre esse tema. A paternidade de Deus. Isso é muito interessante e precisa ser compreendido por nós. Precisa ser compreendido por nós. Para que a gente não banalize a fé, não desconstrua o que a Bíblia diz e não anuncie para as pessoas um outro evangelho. Aliás, falando de evangelho, abrindo aqui um parêntese, fazendo um recorte, o evangelho é Cristo. Nós, quando falamos para as pessoas da nossa fé, testemunhamos do nosso encontro com Cristo. O evangelho não é uma vida, uma forma de viver, uma maneira de enxergar as coisas. Mas o evangelho é Cristo. E é Cristo quem possibilita esse reencontro, essa reconexão entre a criatura e o Criador. Esta relação paternal entre Deus e o homem. Sem Cristo, isso é impossível. Vamos ver alguns textos importantes. Quero ler para vocês alguns. Primeiro, Mateus capítulo 13, versículo 38, que diz assim, O campo é o mundo e a boa semente são os filhos de Deus. Os joios são os filhos do maligno. Nesse texto, Jesus vai dizer que na humanidade existem os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, que são os filhos do maligno. E toda vez que se fala de filiação, a gente está falando de quê? De conexão, de relação, de relação. De relação. A criatura relacionada com alguém. Alguns são relacionados com o Criador, Deus Pai, e outros são relacionados com outra coisa. E aí o texto vai chamar de maligno. Filhos do maligno. Vou ler outro texto aqui. João 6, João capítulo 6, versículo 70, que diz assim, Não fui eu que os escolhi, todavia um de vocês não é meu, é maligno. Olha que coisa interessante. Fui eu que separei esse grupo aqui de discípulos, mas um deles não tem relação comigo. Está aqui, mas não tem relação comigo. Vou ler um outro texto aqui também, bem difícil, bem duro, né? Um discurso de Jesus, assim, bem duro, mas também importante, que é João capítulo 8, versículo 44, que diz assim, Vocês pertencem ao Pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele, que foi homicídio desde o princípio e não se apegou à verdade. Não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus se refere àqueles que mentem, àqueles que erram, àqueles que falham, como filhos do inimigo, do diabo. Ou seja, tem outro pai que não é o Criador. É outro tipo de paternidade. 1 João 3,8 também diz, Aquele que pratica o pecado é filho do inimigo, filho do diabo, que peca desde o princípio. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vou ler outro texto. 1 João 3,10 Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão não procede de Deus. Interessante. Todos esses textos vão dizer o quê? Que existem aqueles que se reconectaram com o Criador, que são filhos de Deus, que têm Deus por seu Pai. E aqueles que não se reconectaram com o Criador estão sendo guiados por outro tipo de Pai, por outro guia, que é o inimigo, que é o diabo. A palavra é um texto duro, complicado de engolir, desse quadrado aqui na nossa garganta. Mas ele é real, porque na verdade, quando nós pensamos nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que nós queremos bem, nos nossos parentes, nos nossos entes queridos, nas pessoas que estão próximas de nós, o que a gente quer? Que todos eles façam parte da mesma família, a família de Deus. Pensando de forma ampla, todos são criaturas de Deus. Mas pensando biblicamente, nem todos são filhos de Deus. Porque uma coisa é você ter essa relação criatura-criador, foi o Criador que nos fez, e Ele nos dá o alimento, o sustento, Ele governa com providência. Outra coisa é estar conectado a Ele, conexão, esta conexão que foi rompida com a queda, ela só é possível quando reestabelecida em Cristo, que é o que a gente chama de adoção. No senso comum, todos são filhos de Deus. Não é isso que você escuta? Eu também sou filho de Deus. Fulano também é filho de Deus. No senso comum, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a luz, ela vai nos revelar o quê? Que não. Que nem todos são filhos de Deus. E preste atenção. Para você ficar agora assim, bem assustado. Às vezes até a turma que está na igreja não é filho de Deus. Meu Deus! Porque pertencer a uma igreja não garante a você essa filiação. Quem torna o ser humano filho de Deus é Cristo Jesus, que nos reconcilia com o Senhor, com o Criador de todas as coisas. Vou ler outro texto para vocês. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para ser considerado filho de Deus, o ser humano precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele entra no coração de quem nasceu de novo. De quem teve um encontro com Cristo Jesus. Esse homem que nasceu de novo, que foi regenerado do seu interior, saem rios de água da vida. Esse ser humano tem o Espírito de Deus. E os que têm o Espírito de Deus é que são chamados de filhos de Deus. Está vendo? Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viver com o temor, mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual chamamos de Abba Pai. E esse Espírito que entrou em nós, esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, coerdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele seremos filhos de Deus. o que o texto de Romanos vai nos ensinar? Que aquele que nasceu de novo, que teve um encontro com Cristo, recebeu no seu coração o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que guia o homem que nasceu de novo, que o regenera, esse Espírito de Deus é que vincula, que conecta o homem ao Criador. E a partir dessa conexão é que o homem se torna filho de Deus. não porque nasceu o homem como criatura, mas porque foi adotado, recebido por Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Deu para entender? De fato, os cristãos deveriam revelar na sua vida, no seu comportamento, a imagem do seu pai. E deveriam seguir esse exemplo do seu pai para transmitir esse exemplo aos seus filhos. É o que deveria acontecer. Mas nem sempre é o que acontece. Agora, pelo fato de eu ser pai, de você ser pai, do nosso amigo ali ser pai, isso não quer dizer que por sermos pais, nós revelamos com perfeição o caráter de Deus e reproduzimos na nossa vida aquilo que Deus é pai do homem, porque não é verdade. a paternidade de Deus com o homem ela se dá pelo vínculo do sangue de Jesus. Quem nasceu de novo, quem teve um encontro com Cristo é filho de Deus. Quem não nasceu de novo, quem não teve um encontro com Cristo não é filho de Deus, ainda que seja criatura de Deus. e nós que somos pais e temos filhos e filhas nas nossas casas, todos que são pais são pais mesmo e têm as suas atribuições, deveres e responsabilidades, sentimentos de paz, pensamentos de paz. Mas não tem nada a ver com o texto bíblico, com essa paternidade bíblica que está relacionada com aquele que nasceu de novo. Ok? Olha só como isso é interessante, né? Olha só como nós, às vezes, influenciados pela cultura, pelo tempo em que vivemos, acabamos reproduzindo um sentimento, um conceito que não é bíblico, que não é bíblico de jeito nenhum. Só quem pode se relacionar com Deus é aquele que foi adotado por Ele, que faz parte da sua família, que foi recebido por Ele, redimido por Ele através do sangue de Jesus. Quem não foi está morto para Deus. Só quem está vivo para Deus, que entende Deus, que ouve Deus, que se relaciona com Deus, é aquele que foi lavado e remido do sangue de Jesus. Quem não foi quem não nasceu de novo, quem não teve um encontro com o Senhor Jesus, não tem uma relação com Ele de pai. Muito bem. Dito isso, a pergunta é, Deus quer que o ser humano seja seu filho? Sim! Deus quer ser o nosso pai? É. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus quer ser o nosso pai, Deus quer reconectar-se com a criatura, Deus quer se reconectar conosco e quer fazer isso tanto que enviou o seu filho para fazer. então todo ser humano que se encontra com o Senhor Jesus, que se relaciona com Ele, que nasceu de novo, está vinculado diretamente ao Deus Pai. Aí você poderia me perguntar, poxa, Alecler, mas como é que você sabe disso? Como é que você pode fazer essa afirmação? Eu aprendi a minha vida inteira que todo mundo é filho de Deus. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma violência, eu acho isso uma agressão, uma falta de respeito, de carinho, sabe? Uma falta de amor, uma falta de paixão, de compaixão pelas pessoas, eu não entendo isso. Bom, vou te explicar isso usando um texto famosíssimo da Bíblia, que é o Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso. E com essa oração, com essa explicação, eu vou tentar fechar essa reflexão de hoje sobre a paternidade de Deus. Se eu pudesse resumir a reflexão de hoje com uma frase, eu diria o seguinte, Deus é Pai e muito Pai de todos aqueles que se encontraram com Ele através do Seu Filho, Jesus. Vamos pensar então no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Bom, Deus, o Deus Eterno, o Deus Glorioso, Ele poderia ter se revelado a nós como uma energia, como uma luz perfeita, poderia ter se revelado a nós através de uma experiência transcendente, como já se revelou a outros, de forma incrível durante a história. Falou com Moisés através da Sarsa, falou com Elias através do Redemoinho, falou da nuvem, falou do vento, falou a mente, falou o coração, Deus se revela ao homem de muitas maneiras, de múltiplas formas, mas quando Deus quis que o homem o conhecesse, um conhecimento maior do que simplesmente essas revelações, essas teofanias, quando Deus quis que o homem se reconectasse com Ele, o que Deus fez? Enviou o Seu Filho, encarnou-o. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se chama Emmanuel, Deus conosco, Deus perto, Ele veio para perto, assumiu a forma humana, se tornou um homem, encarnou e se aproximou da criatura. Foi assim que Deus se revelou. bom, quando um pai, quando um pai, um pai comum, deseja que o seu filho, sua filha, siga os seus passos, aprenda com ele, ouça os seus conselhos e também reproduza a sua imagem, você é professor, quer que seus filhos sejam professores, você é médico, quer que seus filhos sejam médicos, você é empresário, quer que seus filhos sejam empresários, você ama a natureza, ama o esporte radical, ama o mar, ama a montanha, quer que seus filhos reproduzam, o que você faz? Você se aproxima deles, fica perto deles, conversa com eles o dia inteiro, repete para eles o que você pensa, os inspira, até porque, de longe, a gente não vai levar os nossos filhos a lugar nenhum, eles vão acabar se afeiçoando ao outro. preste atenção, como nesse sentido, os pais têm uma missão no reflexo do Deus Pai. Quando você quer que os seus filhos o imitem, o que você faz? Se aproxima deles, senta com eles, vê televisão com eles, passeia com eles e assim, Deus Pai, querendo reconectar-se com a criatura e despertar em nós algo que estava adormecido, apagado, morto, o que ele fez? Veio até nós, enviou o seu filho que encarnou e se aproximou do homem. E aí a Bíblia diz João, João capítulo 14, versículos 8 e 9, que o discípulo de Jesus Filipe, ele perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Na verdade, ele não perguntou, ele fez um pedido, Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi a seguinte, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar, ter estado com você durante todo o tempo, tanto tempo, quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que Jesus está dizendo? Que a presença dele e apenas a presença dele, tão somente a presença dele, próxima do homem, torna clara a imagem de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem se relaciona com Cristo, quem se encontrou com Cristo, quem nasceu de novo, quem teve a vida de Cristo entrando dentro de si, tem um encontro com Deus, Pai. Jesus revela em seus discípulos. A pergunta de Filipe é respondida com a própria imagem, com a própria identidade de Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer o quê? Que o Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, quem anda com Jesus é filho de Deus, está próximo do Pai. Quem nunca viu Jesus, quem nunca se encontrou com Ele, está distante do Pai, está longe do Pai. Jesus é que faz essa declaração. E Ele demonstra, demonstra a sua relação intensa com o Pai, sua relação plena com Ele, através da sua oração, Pai Nosso que estás no céu. Está vendo? Pai Nosso que estás no céu. santificado seja o teu nome. Jesus, quando Ele fala Pai Nosso, é muito legal, porque como Deus conosco, como Deus encarnado, como Deus presente, o que Ele está fazendo, amigos e amigos que estão nos assistindo? Ele está se colocando no nosso lugar. Ele está nos representando. Ele nos representa como o homem perfeito, encarnado. Ele nos representa, Ele fala como se fossem nós. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Porque Ele já tinha dito para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Depois, em João 10, versículo 30, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Jesus vai dizer o tempo todo que Ele, a sua presença, a sua vida, o seu trabalho, são reflexos da imagem de Deus. e quem se encontra com Deus, se encontra primeiro com Ele. Jesus também já declarou várias vezes a sua imagem em vários textos e um dos versículos que eu poderia citar aqui que é importantíssimo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Impossível chegar ao Deus Pai sem esse encontro com Cristo. Agora, uma vez estando com Ele, uma vez perto dEle, uma vez reconectado com o Criador através de Cristo Jesus, nós então recebemos a possibilidade de conversar com Ele, de chamar de nosso Pai, de Abba Pai, de poder colocar para Ele as nossas questões. qual o Pai que o Filho pedindo pão lhe daria pedra? Lhe pedindo algo bom lhe daria uma serpente? O vosso Pai Celestial. Jesus fala isso várias vezes. Olhem para os livros do campo, eles não tecem nem compram roupas, mas o Pai Celestial cuida deles. Olhem para as flores. Jesus vai falando, olhem para os pássaros, olhem para os céus, olhem para as coisas. O Pai Celestial cuida disso tudo e cuidará de vocês também. Então essa aproximação que o Filho faz na nossa vida nos torna próximos do Criador e essa presença do Criador que é confirmada pelo Espírito Santo traz o que para nós? Segurança, paz, inspiração, certeza de vida eterna, provisão, conforto, consolo, ajuda e acima de tudo a certeza de que viveremos com Ele para tudo sempre. Então, quando você que é pai se aproxima dos seus filhos, o que você vai gerando neles? Segurança. Eles vão perdendo o medo. Medo de não ter atendido as suas necessidades. Já dormem tranquilamente, se alimentam bem, começam a ter bom desempenho naquilo que fazem, desempenho satisfatório, porque à medida que o pai se aproxima, ele vai dando segurança, vai dando paz, vai dando firmeza. Então os filhos sabem que podem contar com o seu pai à medida que ele se torna presente. essa é a grande capacidade que os pais cristãos têm de refletir a glória do seu pai que está nos céus. Como é o seu pai? Ele é provedor, ele é ajudador, ele é consolador, ele é sustentador, ele é forte, ele é poderoso, ele é presente, ele não os abandona, ele não os deixa, ele está sempre ouvindo os seus pedidos, as suas orações, não é assim que o Pai Celestial é? Então é assim que os pais que são cristãos refletem a grandeza, a grandeza, a beleza, a glória do seu credor, refletindo e transmitindo aos seus filhos segurança, conforto, consolo, provisão, coragem, direção, sabedoria, essa presença os demonstra, e é muito legal quando a Bíblia vai nos ensinar amigos e amigos da verdade e graça, que várias vezes no Antigo Testamento, principalmente, quando Deus aparecia para alguma pessoa, para algum homem ou mulher, querendo transmitir a sua presença, querendo falar, revelar a sua glória, várias vezes Deus diz assim, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu pai, então, isso é muito legal, né? Filhos que ouviram falar do Criador através dos seus pais, do seu comportamento, da sua provisão, da sua ajuda, da sua força, da sua presença, dos seus conselhos, do seu suporte, esses filhos, quando Deus se revelar a eles, eles saberão quem o Senhor é, porque os pais conseguiram refletir a grandeza do Criador. Agora, se o pai, se o homem, não tem dentro de si o Espírito de Deus, porque não se encontrou com o Senhor, ele não será capaz de refletir Deus, porque apesar de ser criatura de Deus, o que nos torna filhos de Deus, é esse poder incrível que o Espírito Santo coloca dentro de nós a partir do momento em que nos encontramos com o Senhor Jesus, como diz o texto de João, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, Deus é pai? Deus é pai. Deus é pai de todos? Bom, num certo sentido, se quando você diz Deus é pai, você está falando da criação, da providência, da sustentação, sim. Mas se você está falando dessa conexão, dessa intimidade, dessa relação próxima, desse vínculo que há entre pai e filho, não. Porque esse vínculo entre pai e filho só é possível, só é concedido a todos que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Se você que está assistindo esse vídeo, porque viu ao vivo, porque assistiu depois, ou porque recebeu um link para assistir, se você tem o desejo no seu coração de ser filho de Deus, sim, eu quero ser filho de Deus, então você precisa de um encontro com Cristo Jesus. Nascer de novo, beber da água da vida. É esse encontro com Cristo Jesus que fará de você filho, filha de Deus. E esse Deus que é pai daqueles que se encontram com Ele, dará um novo significado pessoas. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o que a Bíblia diz sobre esses assuntos para não prometer aquilo que a Bíblia não promete. Senão, o nosso discurso vai ficar muito humanista, vai ficar muito social, vai ficar muito emocional. A gente vai falar coisas que Deus nunca falou. nós precisamos nos lembrar uns aos outros e compartilhar com as outras pessoas sempre a verdade incrível da Bíblia que é a seguinte, quem se encontra com Cristo Jesus torna-se filho de Deus e recebe a salvação, a vida eterna. Quem não se encontra com Cristo Jesus já está condenado. uma condenação inevitável para aqueles que não nasceram de novo. Os que nasceram de novo não serão condenados e além disso receberão o privilégio de poderem se relacionar com o Deus Pai o tempo todo. É muito bom falar desse assunto e é aqui que eu encerro porque todos podem ser bons pais todos não importa a religião porque ser bom pai tem a ver com afeto com carinho com trabalho com proximidade com ajuda com amor não é? É afetivo é generoso é passional isso é ser um bom pai isso depende da religião está na natureza humana todos podem ser bons pais e é ótimo que sejam na verdade eu diria que feliz bem-aventurado é aquele que tem um pai presente carinhoso que dá suporte então todos podem ter bons pais isso é ótimo isso é incrível e todos podem ser e todos podem ser bons pais mas nem todos podem expressar a imagem do Deus pai porque essa expressão ela depende do nosso encontro com o pai através através do novo nascimento que acontece em Cristo então eu encerro esse vídeo encerro essa reflexão orando para que você possa definitivamente ter um encontro com Cristo e que o Deus pai de forma definitiva e direta possa falar do seu coração uma fala assertiva uma revelação gloriosa que transforme a sua vida e leve você até a sua presença quem experimentou da água e da vida nunca mais terá sede de novo e viverá para tudo sempre mas antes da vida eterna viverá debaixo das asas do Senhor seu protetor que o ajuda isso é muito legal a maneira como Deus cuida dos homens que o amam Deus cuida de todos como provedor como criador cuida de todos mas daqueles que o amam que foram adotados por ele que tem o Senhor como Pai em Cristo Jesus ele cuida desses de uma forma mais próxima mais especial porque coloca no seu coração o Espírito de Deus esse cuidado não tem a ver com mais dinheiro mais saúde mais tranquilidade não esse cuidado tem a ver com a sua presença no seu interior a sua presença que não pode ser arrancada muito legal essa presença que dá ao homem a certeza plena de que ele não está sozinho de que o Senhor está ao seu lado o tempo todo cuidando da sua vida então que você possa ter um encontro com o Senhor e ter com ele uma relação de pai e filho pai e filho somente os que se encontraram com Cristo Jesus podem ter com o Senhor uma relação de pai e filho você pode ser um bom pai tomai que seja muito bom um orgulho para os seus filhos mas nós jamais conseguiremos revirar a glória de Deus Pai se o Espírito de Deus não estiver dentro de nós e o Espírito de Deus não estará dentro de nós se o Senhor Jesus não estiver ressuscitado transformado a nossa vida então eu oro nessa noite para que você tenha um encontro verdadeiro firme poderoso e definitivo com Deus Pai o Senhor e Salvador nas nossas amém 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 amém